Maria da Penha Schaufauer, 44 anos, mãe de duas filhas gêmeas de 18 anos, era gerente destes supermercados em Porto Canoa, na Serra. Todos os dias, ao final do expediente, o marido buscava Maria da Penha neste carro e iam juntos para casa. Esse casal, quando na altura do posto BKR, a altura da entrada do bairro Barcelona, foram surpreendidos por três indivíduos que estavam de arma em punho e, automaticamente, um dos indivíduos tomou a direção do veículo e, com destino à Serra, cede. Essa movimentação foi observada por um policial nosso que estava saindo do serviço, por sua vez estava fardado, um sargento da Polícia Militar, que passou a fazer acompanhamento do seu veículo particular, colhendo todas as informações para que fosse passado para os CIODs. Giovanni Rui tem outra versão sobre a abordagem policial quando estava em poder dos assaltantes. O que aconteceu exatamente? Com a passão de poucos segundos, do meu lado do motorista que eu estava dirigindo, um dos jovens deu várias pancadas no vidro, quase que trincando o vidro com a pistola, pedindo para que abrisse e saísse do carro. Você conhece bem armas, era realmente uma pistola, não era um revólver? Era uma pistola, não era um revólver. Viu mais armas nesse momento ou só essa arma? Naquele, só essa arma. O carro veio se aproximando, o carro veio se aproximando. Quando o carro veio se aproximando, que ele atingiu uma distância de, talvez uns 5 metros, mais ou menos, bem próximo mesmo, começou um monte de tiro na traseira do carro. No DPJ da Serra, o tenente Madureira apresentou dois revólveres calibre .38, um de 5 tiros e outro de 6 tiros. Segundo ele, essas armas estavam em poder dos bandidos e foi com elas que eles fizeram a troca de tiros. Em cada uma dessas armas, foram disparados 4 tiros. Não faço a mínima ideia de sair dessas armas, porque se em algum momento ali, daquela reação que eu tive ali, se eles estivessem armados, eles teriam me matado. Isso aí, com certeza. O cidadão que estava com a arma quando saiu do carro, você ouviu, percebeu se ele chegou a dar algum tiro? Ou ele correu? Ele não deu tiro em nenhum momento que ele foi me amarrar, que ele saiu do carro, nada disso. Quando chegou aquele carro também, que começou a dar tiro, você não viu se estava saindo tiro dali? Também não, porque era muito provável que ele já tinha saído dali pelo silêncio que já estava. Esse é Anderson Leno de Ben Correa, mais conhecido como Andrinho. Andrinho é o terceiro assaltante do grupo que espertamente fugiu quando percebeu a aproximação de um veículo quando estavam parados na estrada cavada no bairro São Marcos na Serra. Ele é o único dos assaltantes que estava armado. Andrinho mora no bairro Barro Branco, próximo à Nova Carapina, na Serra. Ele continua solto e postando mensagens no seu Face. Inclusive, uma que lamenta pela morte do parceiro de assalto, Gustavo dos Santos de Souza.